Apoio lojas de A Gigante do Seu Lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Opa, estamos chegando de novo. E aí meu povo, como que está nessa quarta-feira, Fernandão? Eu estou bem, e você? Eu estou bem também. Eu estou no mínimo incrível. No mínimo? É no mínimo incrível. Ah, então eu acho que eu estou nesse time aí também. É, estamos juntos então, né? No mínimo incrível. Até porque é o seguinte, ó, dia 13, salário já foi, tem pelo menos 14 dias, né? Antes de chegar, né, já foi. Então, estamos aí no meio da semana. Tem dívida? Tem. Tem. Boleto para pagar? Também. Problema, rolo e confusão? Também. Mas se a gente não encarar a vida com otimismo, com o pé direito sempre, né, aí as coisas também não ajudam a gente a se ajudar, né? É verdade. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando do outro lado, está no sofá, está pensando, nossa, Fernando, Mário também, viu? Mas bora, bora tocar a vida. Bora para frente que atrás vem, gente. É o nosso TVC agora começando. Dá licença, hein? Ô, de casa, está tudo bem aí? Tudo tranquilo? Dá licença. Estamos chegando na sua casa, no seu escritório, no seu estabelecimento comercial, no seu bar, na sua padaria, no seu restaurante. Alô, comércio de Três Laguas, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia. A você mandando um zoião para dentro. Olha que delícia. Ah, aquele roscovo maravilhoso. Obrigado pela sua atenção, pela sua sintonia. Isso mesmo, gente. Olha, falando em sintonia, o pessoal está aí na Cultura FM, ligadinho na nossa programação, 106,5. Um beijo e um abraço para vocês. O pessoal também da internet, o pessoal do Facebook, arroba facebook.com barra cultura tvc e arroba facebook.com barra jpnewsms. Eu costumo dizer aqui que, assim, no 0800, é na faixa, curtir, comentar e compartilhar. E pode marcar um amigo também. E correr o sério risco de, a qualquer momento, faturar presentões. Exato. Você que nos dá o seu precioso joinha, o seu precioso like, é, a qualquer momento, você pode ser surpreendido com presentes especiais aqui da TVCHD. E a gente quer saber, né? Olha, se pensa em duas pessoas curiosas, você está falando de Fernando Moraes e Mário Verda. A gente quer saber de onde é que você está assistindo a gente. Exato. De onde que você está ouvindo a gente? Qual bairro? Qual bairro? Qual cidade? Qual cidade, né? Qual estado? Qual país? Em qual continente? Você está acompanhando a gente. Você sabe que nós estamos em Multivideo, né? É, fia. No Macapá também? Mas é nojento. Nossa, não tem pra ninguém, não. Então faz assim, você pode mandar lá no facebook.com, barraculturaTVC ou no facebook do JP News. E também, o que que você pode fazer? O que que você pode fazer? O quê? 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 Sapeca o dedinho nervoso, meu filho! 3509-7500, 3509-7500. Manda mensagem pra gente, fala de onde é que você está acompanhando o nosso programa, conta pra gente e também concorre aos presentões aqui da TVC. Exatamente, gente. Participe das nossas promoções. É por esse WhatsApp que está aqui na sua tela. 3509-7500. Você consegue interagir com a gente aqui, participar de toda a nossa programação do Grupo RCN e ainda faturar prêmios. É isso aí, minha cara, Mari Verdam. Esse é um programa descontraído, é um programa da família Três Lagoense. Mas a gente fala sério também, porque no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma operação da Polícia Civil pra combater o furto de energia elétrica em bairros aqui de Três Lagoas. É o famoso... Miau! É o miauzinho! É! É o gatuno! Esse efeito sonoro tá muito bom. Você gostou? Gostei. É, é. Eu não combinei com o Ivaíra aqui, então teve que ser na boca mesmo, efeito sonoro. É, é. Aí, ó, esse tá melhor que o meu, né? Então, é, gato. Gato é furto de energia elétrica, amigo. É, é. Tem um gatinho na sua casa? Que gatinho gordo, né? Ó. É, ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? Tem vizinho que você vê assim, olha, esse aí deve pagar uns milão de energia elétrica no mínimo, né? Não, deve ter placa solar. É, aí você olha, não tem placa solar. Ar-condicionado, dois, três ar na casa ligado o dia inteiro, né? E aí, na conta, lá vem cinhão. Hã? Vem cinquentão? É porque quem que tá lá? Só engordando. Quem que tá lá, meu querido Iva? Hum? É, é o gatuno. É o gato. Então, quem vai contar a respeito dessa operação? É o seguinte, deixa eu dar já... É bom dia pro nosso amigo Alfredo Neto e perguntar pro Alfredo Neto se ele me permite colocar o nome nessa operação. Se o Alfredo Neto conseguir nos ouvir nesse momento, quero saber, meu amigo Alfredo Neto, se a gente pode colocar um nome nessa operação. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Fernando, operação de concessionária de energia entre as lagoas com apoio da Polícia Civil. Mais de 70 pessoas foram visitadas pelos policiais e também pelos técnicos. E daqui a pouco a gente vai destrinchar tudinho o que aconteceu nesta operação. Essas e outras ocorrências policiais no TVC agora. Daqui a pouco, Fernando. O Alfredo Neto não tá conseguindo nos ouvir nesse momento, ele tá sem o retorno lá. Mas é o seguinte, eu vou, eu vou... Já que o Alfredo não falou que não pode, então vamos apelidar essa operação de Operação Mial. Pode ser. Operação Mial. É, daqui a pouquinho a gente fala sobre a Operação Mial. As crianças que estão em casa vão até querer ver, né? Operação Mial, mamãe. É isso aí. Temos mais conteúdo de relevância aqui no nosso programa, né Mari? Isso mesmo. Hoje é dia do nosso quadro Papo Reto e nós vamos falar sobre o primeiro simpósio interprofissional sobre o autismo, exatamente. Daqui a pouquinho vamos receber aqui no nosso estúdio a doutora em saúde e desenvolvimento, Mara Cristina Ribeiro Furlan, que é organizadora do simpósio. E também o professor psicopedagogo, né? Celso Cavalheiro, que é um palestrante na noite de hoje. Que legal esse simpósio, vai ser incrível. E o autismo é um assunto que a gente precisa conversar, né? Então como que a gente pode inserir, né? Como que a gente pode ajudar? A inclusão é a palavra-chave. Aliás, Mari, estamos vivendo o setembro amarelo. É um mês inclusivo. Nós precisamos incluir as pessoas, né? Saber aquele seu amigo, aquela sua amiga, é que de repente vive triste. De repente um bate-papo. Às vezes a gente manda mensagem no zap, oizinho no Instagram, mas nada substitui o olho no olho. Conversar, ver como é que a pessoa tá. Porque às vezes na rede social, né Mari, tá todo mundo muito bem. Mas aí você marca pra tomar um caldo de cana, né? Tomar um chope. Tomar um tereré. Tomar um tereré. Tomar um cafezinho, né? Por que não? Exato. E aí você vai sentir a pessoa. Mari, tá tudo bem? Mas tá tudo bem mesmo? É. Você tá sumido. Você tá sumido, tá sumido. Aí você vai sentindo ali a pessoa e de repente você pode ajudar essa pessoa no nosso setembro amarelo. Então inclusão é um tema que a gente precisa abordar muito nos dias de hoje, né? É verdade. E com os nossos amigos autistas também. Então como que a gente pode ser inclusivo com os autistas? Se ocorrer algum episódio com algum autista, uma criança autista, como que você pode ajudar? Então primeiro de tudo a gente precisa entender pra depois acolher. É verdade. Vamos agora, Mari, aos destaques com a Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da situação dos lotes no Cinturão Verde. Já já todos os detalhes. Tá certo, Ana. Olha só, o Emerson Willian também está nas ruas aqui de Três Lagoas. Emerson, é com você. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. Você quer comprar um carro? O comércio de carros usados e seminovos está super aquecido. Isso se dá pela redução do preço do automóvel. Você confere mais detalhes já já. É isso aí. Informação, entretenimento, prestação de serviço no seu TVC Agora. Começou. TVC Agora. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de soque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E, Sofia, onde ficou localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos Dumont. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 7500, do RCN Jantos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. DBC agora. Chegou a hora de falarmos da Previsão do Tempo para esta quarta-feira. Gente, quem gosta de calor, já pode ficar feliz, viu? Porque teremos 36 graus de máxima aqui em Três Lagoas hoje. Pois é, quem já está nas ruas de Três Lagoas, já deu para sentir que hoje, amanhã, está bem mais quente, né? 36 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estavam as nossas manhãs aqui em Três Lagoas. Nossa manhã, olha só essa imagem da Arara. Deu certo? Olha aí, ó. Tempo aberto aqui em Três Lagoas, né? Ensolarado. Gente, hoje de manhã já estava pegando fogo de calor. Teremos 36 graus de máxima. E é isso que encerramos a quarta-feira, viu? Eu já tô falando com você que gosta de calor. Mas agora chegou a hora de falar com o time do frio e da chuva. Porque amanhã, mínima por aqui em Três Lagoas, será de 16 graus. Vocês acreditam? Mari, mas está máxima hoje de 36, amanhã 16. Como que é isso? E hoje ainda tem pancadas de chuva no final do dia, viu? Início da noite aí, pode chover a qualquer momento. Vamos saber como fica o tempo, então, amanhã? Ó, começando aqui pela nossa cidade, Três Lagoas, mínima de 16 graus e máxima de 23. Tem chuva amanhã aqui em Três Lagoas. E o Brasilândia também, mínima de 14, máxima de 22. Água clara, mínima de 15 graus e máxima de 23. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Será que faz chuva? Será que faz sol, igual aqui em Três Lagoas, hoje? Será que chove também? Olha só, mínima de 18 e máxima de 24. E também tem chuva por lá. Paranaíba, tempo nublado, mínima de 18 graus e máxima de 25. E inocência, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Paranaíba, gente, fica nublado na maior parte do tempo, viu? Mas tem previsão de chuva também por lá. E falando, e falando, né, gente, em virada do tempo, o meteorologista Vinícius Sperlin, do centro. Oi, diretor? Não tem esse aí. Não tem esse? Não. Tá bom, então. Fernando Moraes, é com você. Pois é, Moraes, mas o Vinícius Sperlin, ele é meteorologista lá do centro de monitoramento do tempo e do clima aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Ele contou pra gente sobre o cenário aqui da nossa região. Como que o tempo vai se comportar nessa nova onda de frio. E todos os destaques a respeito dessa fala do meteorologista você acompanha lá no rcn67.com.br. Seguindo, alguns moradores do Cinturão Verde aqui em Três Lagoas que foram notificados para deixarem os lotes, os lotes lá do Cinturão Verde, devido a irregularidades, já começaram a sair do local. A gente entende, a gente sabe que é um momento difícil pra todos. A gente se solidariza com todos eles e agora você acompanha a reportagem. As notificações começaram a ser entregues em abril deste ano, dando um prazo de 30 dias para eles deixarem o local devido às irregularidades na ocupação dos lotes. O Cinturão Verde é de propriedade do município e está localizado nas proximidades do Jupiá. O secretário do Meio Ambiente, Mauro de Grande, explica como está o processo para desocupação dos lotes. O ministério veio, notificou a prefeitura, a prefeitura notificar o pessoal para desocupar, principalmente os que estão irregulares, para ir desocupando. Com todo o cuidado, o prefeito, o ágio Guerreiro, pediu para nós fazermos uma comunicação para quem seria comunicado. Então, lá atrás, nós levamos uma comunicação nossa, da prefeitura, avisando que eles iam ser notificados a retirar. E foi feito dessa forma. O prefeito falou, não quero pegar ninguém de surpresa. Então, primeiro vocês vão entregar, pede um prazo para o promotor, entregue isso aí. Depois de 30 dias, vocês entregam a notificação do ministério junto com a prefeitura. É o que foi feito. Então, está tramitando em lei isso aí. Segundo o secretário do Meio Ambiente, alguns moradores no Cinturão Verde que foram notificados estão fazendo a entrega dos lotes prontamente para a Secretaria do Meio Ambiente, sem a necessidade de aguardar a ordem de despejo. O secretário do Meio Ambiente esclarece que vários moradores no Cinturão Verde não têm contrato para ocupar os lotes e ressalta que a venda é proibida. Exatamente. Tem lá que não tem contrato, está em área, o que acontece é muito grave ali. A gente deixa até um alerta, você já falou bastante vezes também, o pessoal vende áreas ali. Então, essas pessoas que comprou, vai perder o dinheiro, vai perder o lote, porque eles não podem ter negociação. Essa terra, aquele lote não é de negociar, não é de vendas, é proibido isso aí. De toda forma, todos vão receber isso aí. E já fizemos várias reuniões, o pessoal tem que vir de 2019 regularizar quem está lá. Se perdeu alguma coisa, vir aqui nos procurar para regularizar. Então, o pessoal já está tendo esse acompanhamento lá, no fim, para que tudo dê certo com todos. O secretário explica que quem está produzindo, neste momento, não faz parte desta lista da notificação. Estando regularizado, até então, nesse plano, a gente resolver esse pessoal que não está regularizado. Esse pessoal tem que sair, para a gente chegar até nesses que estão produzindo, se a gente vai continuar com eles ali ou se vai tirar eles de lá. Não sabe, então, ainda o futuro do cinturão que vai ser feito? Não, não. Não o futuro do cinturão. O cinturão, quem está produzindo, está lá. Depende, se a gente chamar um lote maior para esse pessoal, seria melhor para eles? Ah, sim, se a gente produz, tiver uma área maior, nós vamos produzir mais. Depende, pode-se pensar isso aí. O negócio já foi pensado pelo prefeito, que já saiu para todo lado, né, essa proposta. Só que, está parado. Primeiro, vamos tomar conta do que não produz. Vamos organizar essa parte. Depois, a gente vai e senta o pessoal que produz, que é o pessoal que está produzindo, que está vendendo, está se mantendo ali. Aí, nós vamos reunir e conversar com esse pessoal. Você está pensando em comprar um carro novo? Está pensando aí, idealizando a compra de um carro novo? Olha, uma combinação de vários fatores tem levado os carros de segunda mão a estarem melhores condições de preço no mercado nesse momento. Essas novidades você confere na reportagem do Emerson William. A compra de um automóvel tem se tornado prioridade na vida dos brasileiros, o que tem levado a um aumento nas vendas de veículos em todo o país. E, nesse momento, a busca tem sido por carros usados. Desde o ano passado, a previsão, segundo economistas especializados no mercado automobilístico, era de queda nos preços de usados e seminovos para 2023, o que tem se confirmado. Segundo dados da FENALTO, a Federação Nacional de Revendedores de Carros Usados e Seminovos, no acumulado deste ano, já ultrapassou o de 2022, tendo registrado a marca de 12,4% a mais do que no ano anterior. O impacto tem sido causado pela redução do valor do automóvel. Só que, nesta concessionária, a venda semanal tem estado na marca de três automóveis. O levantamento divulgado pela FENALTO também aponta que, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 16.045 automóveis de segunda mão apenas no mês passado, superando as vendas de julho em 8%. Na comparação entre agosto de 2022 e agosto de 2023, os dados apontam que as vendas aumentaram em quase 10%. Já no acumulado deste ano, foram vendidos no estado 108 mil veículos usados, superando em 11,5% as vendas no mesmo período de 2022. A pesquisa também revela os 10 modelos mais buscados pelos consumidores. Em primeiro lugar, aparece o Gol, em seguida o Uno, em terceiro o Corolla, seguidos pelo HB20, Onix, Palio, Voyage, K, Fiesta e o Celta, fechando o ranking. Outro dado que chama a atenção é sobre a busca por veículos com mais de 13 anos de uso. Os chamados velhinhos estão na preferência dos compradores. Diversos fatores contribuíram para que o mercado retomasse as vendas que estavam estagnadas desde o período da pandemia. Um deles foi o programa criado pelo governo federal para reduzir os impostos de carros novos que contribuiu, em um primeiro momento, para a redução do valor dos usados e seminovos. A produção da indústria automobilística impacta diretamente esse setor do comércio, como explica o dono de uma garagem de automóveis em Três Lagoas, Gleison Robaina. Nós estamos num cenário pós-pandemia, nós estamos agora, as fábricas voltando a produzir de fato, de maneira constante, então hoje nós temos uma oferta muito maior de veículos no mercado. Então, isso ocasionou também uma redução no preço dos veículos seminovos. Eu acredito, inclusive, que tem muita margem ainda para cair, principalmente nos veículos novos. Então, acho que tem muita gordura para queimar. Eu penso que até o meio do ano que vem, a gente vai ter uma redução significativa no preço dos veículos seminovos, sim. O mercado está procurando demais o famoso custo-benefício. As pessoas estão procurando muito esses carros na faixa de 30, 35, 40 mil reais. Isso é o que está girando bastante. O campeão de venda a nível nacional, inclusive o Gol, depois o Uno, Palio, Estrada, Saveiro, esses carros aí, sempre nessa faixa, entre 30 e 40 mil reais, é o que está mais girando, é o que tem girado mais, perdão. É o que tem girado mais na nossa loja. O financiamento é um dos meios de pagamento mais utilizados por quem compra um veículo. E quem tem alguma reserva tem optado por evitar os juros do parcelamento. É o caso da empresária Jessica Witter, que comprou um seminovo há dois meses. Ela entregou o carro antigo como entrada e pagou a diferença restante à vista. Eu acho que por questão de facilidade mesmo. A negociação acaba sendo mais fácil, menos burocrática. Hoje a gente optou pela troca, né? A gente já tinha um carro e a gente optou por dar ele de entrada e fazer o restante à vista. Eu acho que hoje essa negociação foi mais... Foi o necessário para a gente no momento, né? E pela compensação. Foi a melhor maneira da gente estar negociando. Quem quer aproveitar o embalo do mercado de usados e seminovos tem que estar atento a certos procedimentos de avaliação do automóvel, que é diferente da compra de um carro novo. O presidente do Sindicato de Revendedores de Veículos Automotores de Mato Grosso do Sul, a Sindivel, Marcelo Miranda, traz algumas dicas. Você que vai comprar um carro, você antes consulta o mercado, né? Em lojas de automóveis conceituadas, com pesquisas de mercado, certo? E você faz as buscas nos órgãos, né? Detran, para saber se tem multa, se tem algum renajud, que isso é bom para ver se tem leilão, sinistro, para você não comprar algo que você não está sabendo, não está consciente, ciente daquilo que você está comprando, ok? E quem vai comprar um carro hoje, depende da sua pressa, o financiamento ainda é um bom negócio, os juros não estão tão altos, né? E o mais barato hoje, assim, que a gente vê superficialmente, é o a nível de consórcio, sendo que consórcio não tem o dia certo que você vai ser contemplado para poder ter a aquisição do carro. É isso aí, aliás, estou vendendo minha Eco e minha Picasso, tá? Se tiver afim, é só mandar um zap. Vamos lá falar com a Mari Verdana, direto da Lojas G, que tem tudo para você! Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G, diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira! Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juros. É a loja G, a gigante do seu lar. Bom, gente, agora mesmo nós estávamos falando aí da virada do tempo, né? E o meteorologista Vinícius Perlin, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, mandou um vídeo para a gente falando como será o cenário aqui na nossa região com essa nova onda de frio. Acompanhe. Vinícius Perlin, meteorologista do Centro de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouco sobre essa virada no tempo esperado para essa semana em Mato Grosso do Sul. Então, na segunda-feira, a gente registrou aí a maior temperatura do ano em Mato Grosso do Sul, com 40,4 graus em Pedro Gomes. E aí tem uma frente fria que está avançando e promete derrubar as temperaturas, principalmente para a região sul do estado, que deve ficar em torno de 7 a 10 graus. Quando a gente olha para a região leste de Mato Grosso do Sul, nota-se também que vai ter uma influência dessa frente fria, principalmente aí na quinta-feira, dia 14 de setembro, com queda da temperatura e possibilidade de chuva. Por exemplo, na quarta-feira, dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, Três Lagoas já registra 32,8 graus. Então, está bem calor na terça-feira, desculpa, na quarta-feira, a frente fria deve avançar aí na quarta-feira e derrubar essas temperaturas ao longo da quinta-feira, com possibilidade de chuva. Então, as temperaturas aí em Três Lagoas devem variar na faixa de 15 a 22 graus, entre a mínima e a máxima para a quinta-feira. Na sexta-feira, a mínima fica na faixa de 13 graus, com máxima de 28. E essa frente fria passa rápido, dura pouco tempo. Quinta e sexta, um friozinho. E já no sábado, a mínima fica a 16, ainda mais a menos de manhã, mas à tarde, devido ao ar seco, já chega a 34 graus. E no domingo, a mínima será de 20 graus e máxima de 37 graus. E ao longo da próxima semana, essas serão as temperaturas esperadas aí. Mínima de 20, máxima de 37, 38 graus. Então, o friozinho vem na quinta-feira, dura aí quinta-feira, sexta, sábado de manhã, e no domingo já deve terminar esse frio. E ao longo da próxima semana, volta o calorão para a região leste de Mato Grosso do Sul. A gente segue falando a respeito da previsão do tempo. Vou falar com o Gerson Vassufi agora. Pode até tirar a trilha, produção. Ô, Gerson, tivemos um episódio no clima, no tempo, um temporal que devastou a cidade de Corumbá, sua querida Corumbá, você que é corumbaense, você que está por dentro aí dos assuntos, não somente da Rádio CBN Campo Grande, tem amigos, tem parentes na cidade de Corumbá. Fala um pouco para a gente a respeito desse temporal, Gerson, que devastou a cidade de Corumbá, parece que caiu o teto de uma escola, é isso? Pois é, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos aí de Três Lagunas também. Pois é, dentro de uma escola, o teto de uma escola por lá caiu, a tempestade foi bem forte, viu, ontem, durante a tarde, que foi ali o horário mais forte ali da tempestade, meus pais, minha irmã me ligaram de lá, dizendo o que estava acontecendo, realmente estava muito forte, não só a chuva, mas também o vento, principalmente por lá, tá, foram registrados aí ventos de 130 km por hora, então ventos muito fortes realmente lá na cidade. A minha mãe, no momento da tempestade, estava no centro da cidade, ali fazendo algumas compras, andando por lá, teve que esperar dentro de uma loja, então eles fecharam a loja, alguns clientes junto com ela ficaram esperando até a tempestade passar, então realmente pegou de surpresa muito e muito os moradores lá de Corumbá, viu, Fernando? Pois é, mas bom saber que na sua família estão todos bem, né, foi um grande susto e vamos ficar de olho no clima, né, até porque a gente está em constante contato com os meteorologistas, para saber da previsão do tempo e a gente está sempre em contato também com a Defesa Civil para poder informar e monitorar também isso aí, contando para todo mundo, pela Rádio CBN Campo Grande, no nosso portal RCN67 e logicamente pelas nossas emissoras de rádio. Agora o que você destaca hoje na cidade de Campo Grande, na nossa capital do estado, meu querido Gerson Vassuf? Bom, indo para o destaque de hoje, Fernando, é na área do esporte, tá? Será lançado oficialmente amanhã, nessa quarta-feira, então, às 5 horas da tarde, lá na sede da Assembleia Legislativa, inclusive, a Corrida dos Poderes. Essa é uma iniciativa aí criada em parceria do governo do estado, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e também com o Tribunal de Contas. Uma iniciativa, então, feita em conjunto para promover a prática, atividades físicas aqui em Mato Grosso do Sul. A princípio, o lançamento oficial seria feito no Parque das Nações Indígenas amanhã, mas aí, por conta da previsão do tempo chuvoso, também vento, então, foi mudado para a LEMES, então, vai ser mesmo lá na Assembleia Legislativa, amanhã às 5 horas da tarde. Esse evento, então, ele já tem data para ocorrer, que é a Corrida dos Poderes, tá? Será no dia dos servidores públicos, no dia 28 de outubro. Haverá, então, falando sobre a programação, uma caminhada de 3 quilômetros e corridas com percurso de 5 e também de 10 quilômetros lá no Parque dos Poderes Pedro Pedrocian. Então, essa corrida será feita lá. Qualquer um pode participar, não precisa ser servidor público, não precisa ser de Campo Grande, então, fica o convite para vocês de Três Lagos. Qualquer um do estado pode participar, a inscrição é gratuita e só tem uma exigência, Fernando. No momento, então, da retirada lá do kit, após você fazer a sua inscrição, vai fazer a retirada do kit da corrida um dia antes, então, no dia 27. A única exigência é que seja feita, então, uma doação de um brinquedo novo aí para juntar, então, esse viés também para ajudar as crianças. Também isso será doado posteriormente. Então, essa é a única exigência, tá? No lançamento amanhã, às 5 horas da tarde, a gente vai ter mais detalhes sobre como as pessoas podem fazer a inscrição, mas, por enquanto, então, já fica um spoiler do que vai ser a corrida dos poderes e também já fica o convite para vocês e também para quem está nos assistindo acompanhar pelo nosso portal RICENO67, como vai fazer a inscrição e participar, afinal, atividade física é tudo, né, Fernando? Atividade física é tudo, né? Nosso corpo precisa, né? Está em movimento. Jéssio Vassuf, obrigado pelas informações direto da nossa capital, direto de Campo Grande, aqui no nosso TVC Agora. Daqui a pouquinho, chega comigo, Ricardinho, daqui a pouquinho, a gente volta porque temos prêmios para o nosso querido ouvinte. Aliás, tivemos agora há pouco, às 11 da manhã, mais um sorteio da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Eu falo para vocês que pagam e vocês não acreditam. Olha aí. Pagamos hoje. Quanto? Pagamos ontem também, hoje R$100, ontem R$100 também. Olha aí, gente. É a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Ontem nós tivemos, ó, ó a musiquinha, ó. É. Não tem como, né? A musiquinha estimula, não dá, não dá. Não tem como. Olha, ontem nós tivemos sorteio na nossa co-irmã Rádio Band FM no programa Toca Todas. O Totó, o Antônio Luiz, sortiu R$100. Hoje pela manhã, nossa querida colega Larissa Dandar sortiu também R$100. Daqui a pouquinho você confere. Não conseguiu ouvir ontem a Band? Não conseguiu ouvir hoje a cultura? Daqui a pouquinho a gente conta. Qual é que foi você? Já pensou? Não, se você está participando, eu tenho certeza que ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Será que não foi eu não? Você. Sei lá. Você. Podia ser, né? Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, dois, cinco, quatro, três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, três, cinco, dois, dois, zero, quatro, nove, oito. Ou o WhatsApp, nove, 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 sete, sete, dois, cinco, cinco, sete. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, junto a gente faz a diferença. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e eu vou visitar. Eu vou visitar. Muito obrigado mesmo. A cultura é cem por cento modão. A BBC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagutkan Kit, mil quinhentos e cinquenta e sete no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá. Paranapungá e Loja 3, na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisoldas, gula, espetos e caldos, elétrica três, posto Nikkei, chocoplast, algas, faiva, rações veterinárias, arruma cá, ASC materiais de construção, gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Jô Tó, a gente faz a diferença. Vidrobox. Há vinte e três anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box pra banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. TVC Agora. Muito bem, de volta com o nosso TVC Agora. Agora é uma hora muito especial, um momento muito especial. É o nosso quadro Papo Reto. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância. Um assunto que precisa ser discutido, precisa ser debatido na nossa sociedade, que é o autismo. Essa questão tem sido pauta em diversos setores, além da saúde. Hoje, inicia-se o primeiro simpósio interprofissional de autismo aqui em Três Lagunas. Serão quatro dias de muita informação e, claro, esclarecendo muitas dúvidas. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos, nesse momento, nos estúdios da TVC, a doutora em Saúde e Desenvolvimento, doutora Mara Cristina Ribeiro Furlan, que é organizadora do simpósio e também professora do curso de graduação e mestrado em enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também o professor e psicopedagogo Celso Cavalheiro, que é palestrante na noite de hoje. Então, já sejam muito bem-vindos. Obrigada. Aos estúdios da TVC. Inicio falando com você, doutora Mara, já apresentando aqui o livro do doutor Celso. Vou continuar aqui na 1, pedir aqui para o Ricardinho fechar aqui na 2, no livro do professor Celso. Que, aliás, daqui a pouquinho o professor vai falar a respeito desse livro, vai falar a respeito da palestra e serão sorteados alguns livros. Esse aqui, escrito pelo doutor e pelo professor Celso Cavalheiro. Esse livro que traz o seguinte título. Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais. Uma lição de amor. Título muito bonito. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse livro aqui. Esse aqui já é meu. Esse aqui já é meu. Já tomei aqui no professor Celso. Agora, Mara, conta pra gente a respeito desse evento que se inicia hoje. É um evento interprofissional sobre autismo porque nós precisamos de diferentes profissionais para realizar o tratamento de autismo. Então, foi uma ideia de alguns estudantes do curso de enfermagem da UFMS, do curso de letras também. Nós começamos a desenvolver no começo desse ano. Então, hoje a gente tem o início do evento. São quatro dias. Nós teremos palestras, minicursos, mesas redondas. Então, é um momento de discussão, de qualificação profissional, da gente entender mais sobre o autismo e levar esse conhecimento para a sociedade. Porque nós precisamos aprender a tratar, levar o autista para dentro da nossa rotina. Então, o evento não é só para os profissionais, estudantes, mas para toda a população que se interessa pela temática, que é uma temática que nós vamos ter contato cada vez mais. Essa seria a minha próxima pergunta, se o evento é para todos ou apenas para profissionais. Você já acabou me respondendo. Então, só ratificando aqui. Todos nós somos convidados para esse evento. É um evento gratuito e híbrido, é isso? Isso, é um evento gratuito. Então, não tem taxa de inscrição. Ele é realizado pela UFMS, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do Campos de Três Lagoas. Mas ele é aberto a todo o público, do Brasil todo. Ele é um evento híbrido. Então, quem puder participar de forma presencial, aqui na UFMS, Campos 2 de Três Lagoas, pode estar indo hoje, a partir das seis horas, entre as seis e seis e meia da noite, para realizar a inscrição. Nós temos ainda algumas inscrições, algumas vagas para o evento. E, de forma online, de todo o Brasil, nós já temos mais de mil inscritos, pessoas do Brasil todo vão participar. E quem não conseguir participar de forma presencial, pode participar de forma online também. Nós vamos estar transmitindo o que estiver acontecendo lá no palco, na internet, no canal do YouTube. Maravilha. Vamos já aproveitar, doutor, e deixar o Instagram, para, de repente, alguma dúvida, para que a nossa população possa entrar em contato. Você que está acompanhando pela TVCHD, canal 13.1, ou pelas nossas redes sociais, vamos deixar o Instagram, para que você possa tirar dúvidas também, a respeito do evento. O Instagram é o eventos.pet.enf. Então, pet, P-E-T, e enf, de enfermagem, E-N-F. Eventos.pet.enf. Então, eventos.pet.enf, de enfermagem. Maravilha. Então, através deste Instagram, é possível você ter todas as informações, e lá, logicamente, é no link da bio, e com certeza vocês vão publicar lá o link do YouTube, a respeito do evento. Isso. Fala agora com o professor Celso. Professor Celso, antecipadamente, o nosso muito obrigado por visitar a nossa cidade de Três Lagoas, por assumir esse compromisso de falar desse assunto tão importante, que é o autismo aqui para a nossa sociedade. O senhor vem de onde? Bom, primeiramente, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Três Lagoas é uma cidade que mora em meu coração. Eu sou de Campo Grande. Na verdade, eu sou natural de um município bem pequeno, chamado Terenos, ali perto da capital, mas o meu ponto de apoio, o meu trabalho desenvolvido ao longo desses anos todos é em Campo Grande. Eu fui servidor da UFMS por 35 anos, me aposentei agora recentemente. E o autismo é um grande desafio para nós, enquanto educador, enquanto pai, enquanto profissional de saúde, porque a gente vê uma demanda muito grande de busca por atendimento, por terapias, por diagnóstico, e nós vivemos uma série de dúvidas que a gente quer aproveitar a noite de hoje com a aval da equipe da professora, dos organizadores, daqueles jovens que estão ali à frente dessa empreitada, que é falar sobre autismo, a gente tentar tirar o máximo possível de dúvidas, tanto dos acadêmicos, na formação acadêmica deles, quanto dos pais que estarão ali presentes. Maravilha. Professor, este livro do senhor, Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais, Uma Lição de Amor, vamos a partir de agora citar apenas Uma Lição de Amor. O livro do senhor, ele aborda o que, de maneira específica? Nós passamos 18 meses de um trabalho de pesquisa profunda, não é um trabalho raso. Visitamos outras instituições no Brasil, na América do Sul, em Montevideo, no Uruguai, em Buenos Aires, na Argentina, avaliando a forma como eram tratadas as crianças autistas. O espectro do autismo é muito amplo. Então, o propósito nosso é trazer experiências de outros lugares, de outros ambientes, para formar um conjunto de ideias que leve às terapias multiprofissionais. Razão pela qual o PET-ENF está fazendo agora, agregando novos profissionais, formando profissionais diferentes na mesma linha, para que a gente possa, com conhecimento, com estudo de caso, a gente poder atender essas crianças de uma maneira que eles possam ter ganhos. Nós falamos muito nesse livro da terapia ABBA, que é o sonho de consumo de muitas mães. Fernando gosta de dizer que ABBA não é só para autismo. ABBA é para transtorno da hiperatividade, transtorno para o déficit de atenção, também para a questão do autismo. Crianças, por exemplo, com síndrome de Dow. Então, ela é uma ferramenta de trabalho para qualquer transtorno de comportamento. E a gente vai elucidando essas dúvidas ao longo do trabalho, do livro e da palestra. Por que uma lição de amor, Fernando? Fernando, eu sou pai de duas crianças, dois rapazes, que o meu mais novo passou por uma série de dificuldades de aprendizagem na escola e eu, enquanto o diretor da escola que meu filho estudava, tinha dificuldade de entender o comportamento dele. E isso há mais de 20 anos atrás. Momento em que a gente não se falava tanto em autismo. E de uma forma triste, muitas crianças autistas eram diagnosticadas como esquizofrenia, que é muito mais sério, muito mais profundo. Então, a gente começou a buscar esses conhecimentos em favor de um cara que eu tinha em casa, que eu amo de paixão, que é o Mikael, ao mesmo tempo que os outros aluninhos que estavam convivendo com ele aprendiam a conviver com a diferença dele. Meu filho nunca teve um diagnóstico fechado de autismo, mas ele tinha comportamentos diferentes. É essa busca que fez o título desse livro. Porque eu aprendi dentro da Pestalozzi, do município do nosso estado, município de Aquidauana, a forma diferenciada de atender uma criança autista. E esse é o meu grande propósito. Para qualquer transtorno, que a gente consiga dar uma verdadeira lição de amor no cuidado com essa criança e com essa família. Porque a família adoece junto, Fernando. Então nós temos que cuidar deles com muito carinho. É o grande desafio meu. É fazer com que os profissionais, os multiprofissionais, as múltiplas atividades, olhem esses pais e essas mães com um olhar diferente. Que é a Pestalozzi aqui da ONA faz. E eu homenageio eles nesse título desse livro. Porque é real. A gente tem grandes trabalhos no Mato Grosso do Sul. Tem legislação específica. Três Lagoas, inclusive, também tem. E a gente está faltando só colocar isso em prática. Que maravilha. Doutora, só para a gente ter uma ideia do universo aqui dos autistas aqui em Três Lagoas. Quantas famílias você acredita que temos aqui em Três Lagoas com autistas? Fernando, essa informação eu não consigo ter exatamente. Mas nós vamos ter palestrantes. Vamos ter, inclusive, a presidente da Associação de Pais de Autistas aqui de Três Lagoas. Então, com certeza, eles vão conseguir dar essa informação. Mas, com certeza, é um número grande. A demanda tem subido muito por profissionais. A gente percebe essa dificuldade de encontrar, inclusive, profissionais que consigam atender. Por isso, o nosso simpósio, para tentar sensibilizar essa população, futuros profissionais e quem tem interesse também em saber lidar com esse público. Porque a gente é muito carente. A gente precisa, não só em Três Lagoas, mas no Estado todo, nós temos essa necessidade de falar mais e de capacitar esses profissionais. Então, ele é um evento técnico-científico para fazer isso. Para a gente conseguir ter essa inclusão, sensibilizar as pessoas e melhorar a sociedade de modo geral. Maravilha. Professor, o senhor, enquanto pesquisador, é possível ter o diagnóstico do autismo mesmo depois de adulto? É possível. O diagnóstico tardio é uma realidade hoje no Brasil. Nós passamos, como eu disse, lá no passado, as crianças sendo diagnosticadas de uma forma, não diria equivocada, mas era o que se tinha para aquele momento em que, de repente, o transtorno do comportamento não se chegava a um alto nível de dependência psiquiátrica, por exemplo. Era uma coisa bem comportamental. À medida que a medicina foi evoluindo, lá em 1946, por exemplo, já desvencilhou o comportamento do autismo, da esquizofrenia, porque começou a identificar coisas específicas do autismo. E aquelas pessoas lá do passado, que ficaram sem diagnóstico, agora estão buscando ajuda. Eles querem se conhecer. A palavra autismo, lá no grego, autós, ele está se referindo a ele mesmo. Eu, enquanto pessoa. Então, o autista, hoje, ele busca o adulto se conhecer melhor, porque ele perdeu, houve um lapso de tempo muito grande, um hiato temporal, em que ele ficou sem saber o que ele era. Ele está se encontrando, se descobrindo. Eu tenho uma clínica em Campo Grande, eu atendo a ciência ABBA em Campo Grande, e eu vejo muitos adultos me procurando. Eu até acho engraçado, porque fala, olha, graças a Deus, que se você está conseguindo me procurar, você se superou, você se reencontrou, você achou uma forma de buscar as suas dificuldades e superá-las. Hoje, nós podemos ajudar isso desde muito cedo. Nós não precisamos chegar lá 15, 16 anos de idade para ter um diagnóstico do autismo. Hoje, com 3 aninhos, 4 aninhos, talvez até um pouquinho antes, se é o propósito nosso, do diagnóstico precoce, mas eu sou meio cético nisso. Eu prefiro ter um pouquinho mais tardio do que aquela ansiedade de mãe. Eu acabei de atender uma mãezinha agora ali, Fernando, na clínica. Posso citar um nome aqui? Claro, com vontade. Nós temos o apoio aqui do doutor Istan Fares Júnior, que ele é vereador. Ele nos apoia cedendo o espaço dele para que a gente faça um trabalho voluntário aqui que eu dou o meu tempo para algumas famílias uma vez por mês. E Três Lagoas é a escolhida nesses últimos seis meses. Eu já estive aqui duas vezes. Então, lá, atendi uma mãe numa ansiedade incrível de busca de um lado do gurizinho dele que tem apenas dois anos. Então, eu falei para a mãezinha, olha, eu vou cuidar do teu filho hoje, mas eu vou te dar um encaminhamento para que você também tenha um apoio, que você busque uma orientação médica para você tratar essa tua ansiedade, porque essa busca desenfriada é ruim também. Nós precisamos acabar com o achismo. É o propósito, professora, de hoje à noite. A gente desconstruir o achismo. A gente tem que trabalhar com conceitos reais. Achar que autismo jóia, todo mundo tem direito, mas eu preciso ter certeza. Eu preciso parar um pouco com essa modinha. Tem mãe que não gosta, as presidentes de mães de associação não gostam muito dessa minha fala, mas eu preciso ser sincero que tem muito achismo, muita modinha em torno de autismo. Eu preciso ter certeza. Gary Douglas, um escritor norte-americano, ele fala assim, quando eu tenho certeza, quando eu sei do que sei, o resultado daquilo que eu faço é mais eficiente. Então, para uma criança ser tratada dentro do espectro do autismo, ele precisa ter convicção, a família e o médico de que aquilo é um quadro de autismo. para a gente não cometer os erros do passado. Nós tratávamos o autismo como esquizofrenia, foi um erro. Mas eu também não posso tratar, por exemplo, hiperatividade como autismo. Déficit de atenção como autismo. Por isso a importância do diagnóstico e um diagnóstico real. Maravilha. Só uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta aberta para os dois. Saindo um pouquinho do tema, mas não tanto. Falando a respeito das famílias dos autistas e essas pessoas que estão em volta. estamos vivendo o setembro amarelo, onde discute-se bastante a questão do apoio a essas pessoas que têm uma intenção suicida. Qual que é a necessidade dessas famílias entenderem o assunto para que possam baixar sua ansiedade, para que possam entender essa situação, tratar esse paciente autista para que não possam de repente incorrer em ansiedade excessiva e de repente até tendo algum pensamento, algum comportamento suicida? É nefrálgica a tua pergunta. E eu convivo muito com muitos casos. Tem mães que chegam lá na clínica e choram, desabam, porque elas olham para a gente e falam assim, eu não estou dando conta. E agora? O poder público não tem conseguido assistir de uma forma adequada todos os casos que estão surgindo, até por conta do que a professora disse e o que eu acabei de viver ali em Pereira Barreto, na segunda-feira, numa palestra que a gente teve lá presente, em que não há profissionais hoje, por exemplo, Fono ou Teó que possa ajudar a acelerar o processo do restabelecimento da fala, que é um dos quadros muito comuns nas crianças autistas que têm fala tardia. E às vezes as mães entram em pânico, entram no desespero e aí eu me preocupo tanto quanto você, Fernando, e nós temos um amigo que é grande parceiro nosso que é o Capitão Reis, ele é do Bombeiros do Mato Grosso do Sul, ele é um palestrante muito requisitado para falar sobre prevenção ao autismo, nós temos que nos preocupar com a saúde mental da família. Isso é latente, isso é para ontem, não é para amanhã, porque as mães estão entrando em depressão, não é mais só ansiedade, é depressão, é angústia, é hiperatividade. Estava comigo ali agora há pouco, o doutor Edilson e a gente conversando com aquela mãezinha e eu falei para ela e para o marido temos que cuidar da tua ansiedade. E aí nós precisamos do apoio do médico psiquiatra, do psicólogo, para que essas pessoas encontrem um ponto de equilíbrio e olhar para a situação e falar eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar na minha filha. Inclusive uma pergunta que talvez você tenha aí na tua cabeça, eu tenho um quadro muito alto de meninos autistas e um quadro menor de meninas, nós não sabemos ainda a razão disso. Até o motivo de pesquisa é um grande desafio para as universidades, professoras, a gente buscar uma resposta para esses casos. Mas a saúde mental do cuidador, da cuidadora hoje, ela é tão importante quanto cuidar da criança. Porque eu digo para as mães, eu preciso que você esteja bem para cuidar do teu filho. Eu preciso que você esteja bem para ajudar o seu filho e a sua filha sair desse comportamento que a gente não deseja para um comportamento que é desejável. E aí é importante as terapias. É importante que os profissionais estejam capacitados na ciência ABA, no método Sunrise, que é uma outra metodologia que a gente usa para trabalhar com essas crianças e acima de tudo na orientação familiar. A família quando está estruturada, que tem o apoio do esposo, as mães que tem o apoio da família, ela cuida melhor do seu filho. Mas nós temos infelizmente um alto índice de família desestruturada, de pais que foram embora e deixaram a mãe com dois, três, quatro filhos e nesse caso eu tenho um autista e aí a tensão é redobrada. Então é um conjunto social muito sério que a gente vive, isso não é só Brasil, infelizmente é mundo, em que as famílias estão desestruturadas e essas famílias desestruturadas têm mais dificuldade, tanto no encontro da assistência quanto no tempo para se dedicar, porque às vezes a mãe tem dois, três filhos, tem que trabalhar e tem um filho autista. E aí o governo é interessante, o Brasil tem uma coisa boa que tem que ser dita, a lei orgânica da assistência social, o LOAS, através do BPC, ele contribui financeiramente para que essa mãe possa cuidar do teu filho, mas é um salário mínimo e às vezes a mãe tem dois, três, quatro filhos e ela precisa de um tempo maior para cuidar e aí é importante que o poder público venha para esse cenário. doutora Mara, esse foi um spoiler da palestra que nós teremos hoje à noite. Sim, fantástica, com certeza. Incrível, né? A gente gostaria de continuar ouvindo pelas próximas horas aqui o professor Celso. Esse livro, Uma Lição de Amor, vai ser sorteado alguns exemplares, editado pela editora Life. Você pode, inclusive, seguir o professor Celso nas redes sociais. É o Instagram do professor? Celso.cavalheiroms338 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 é o Instagram do professor. Mais uma vez o convite para a nossa população, você que tem um autista na família e principalmente para você que não tem um autista na família, mas para você entender e incluir, né? E é um assunto que é um papo reto. Nós precisamos falar abertamente a respeito desse assunto. Então, o simpósio começa hoje, vai até sábado, isso? Vai até sábado. Então, hoje a gente começa com a palestra do professor Celso. Depois nós teremos mais mesas redondas, outros profissionais. Vamos falar de autismo em adultos, como lidar com as crises. Nós teremos uma roda de conversa com os profissionais, diferentes profissionais, como deve ser essa integração no tratamento. E depois nós teremos os minicursos que vão acontecer no sábado. Inclusive, a gente tem um minicurso de treinamento aba, que vai ser online, que as vagas são ilimitadas. Os outros a gente já esgotaram as vagas, mas quem tiver interesse ainda dá para se inscrever nesse minicurso. Maravilha. Mais informações, dúvidas, é só entrar em contato pelo Instagram. Isso. É o eventos.pet.enf. Eventos.pet.enf. Está na sua tela, você que está acompanhando pela TVCHD, canal 13.1 e pelas redes sociais também. Eventos.pet.enf. É só. Já aproveita e já segue lá e faça as suas perguntas, as suas dúvidas a respeito do evento. Se, de repente, você, infelizmente, não conseguir participar, você vai, nesse Instagram, você vai ter o link lá do YouTube, você vai poder assistir. O supra-sumo das palestras é que vão acontecer a partir de hoje. Obrigado, doutora. Obrigado, professor. Foi um prazer. Foi um prazer. A gente que agradece. O nosso TVC agora volta daqui a pouquinho com mais informação, conteúdo e prestação de serviço para você. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. A cultura é 100% modão. A VBC é 100% informacional. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 Anos de Cuidado com a Vida MCHG Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de soque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de soque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506, Santos do Bom. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi, Canquite, 1.557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1.427, Interlagos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Superdito, 40 prêmios de mil reais, no primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada, no terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action, isso mesmo, um Creta Action zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Aconteceu, a sirene tocou, meu amigo, a gente conta tudo, a gente não esconde nada, a gente revela tudo pra você aqui, no nosso Pulseira de Prata. Ô produção, se puder tirar essa trilha aqui, colocar uma, procurar uma trilha mais, mais cúmica, porque nós vamos falar agora, agora, sobre um assunto diferente. Hoje, o Pulseira de Prata tá diferente, mas você fala, mas Fernandão, por que que tá diferente hoje? Nós vamos começar o Pulseira de Prata hoje, é o Pulseira de Prata Pet. É! É o Pulseira de Prata Pet. É, porque é o seguinte, vamos falar de gatinhos. É, de gatunos. De felinos. É! Hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o furto de energia em residências aqui de Três Lagoas. É o famoso... É! É o gatinho! É o gatuno! Alfredo Neto chega chegando. Vamos falar a respeito dessa movimentação que aconteceu no outro lado aqui. Que aconteceu hoje pela manhã. Conta pra gente, Alfredo Neto. Olá, Fernando. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Isso mesmo, Fernando. Aquela ocorrência que muitos acreditam não dar em nada mais, que dá muita dor de cabeça, que é o famoso furto de energia, popularmente conhecido como gato. Hoje, a Polícia Civil, junto com a primeira delegacia, segunda, terceira, D.A. D.P.A.C. e também a Delegacia Regional de Investigação e o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, todos os núcleos de investigação se uniram para, junto com a Polícia Científica e também a Concessionária de Energia Elétrica de Três Lagoas, realizaram uma fiscalização em alguns bairros de Três Lagoas, entre eles, Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho. No Orestinho, no bloco Gilson Teixeira, foram várias residências vistoriadas, vários padrões de energia e alguns deles apontaram ali indícios de manipulação e de fraudes. Ao todo, 70 notificações de fraudes foram feitas durante esta ação e, neste momento, 12 boletins de ocorrência estão sendo elaborados na Polícia Civil aqui em Três Lagoas. As três delegacias estão empenhadas para poder registrar esses boletins de ocorrência desses crimes registrados nesta manhã. Fernando, eu conversei com o delegado Dr. Ailton, que é o diretor-chefe da Polícia Civil na região Costa Leste e ele nos contou um pouquinho sobre esta operação da Polícia Civil em conjunto com a concessionária. Vamos ouvir o que o Dr. Ailton falou. Na verdade, hoje nós estamos fazendo essa operação sendo coordenada pelo terceiro DP, mas a participação de todas as unidades da Polícia Civil em apoio à empresa de concessionária elétrica Electro, tendo em vista que foram constatadas várias irregularidades aqui nesse condomínio. Com apoio da Polícia Técnica, essas irregularidades estão sendo confirmadas, no caso, furtos de energia, fraude em medidores de energia, até também a autorreligação, o que não é permitido. foram vistoriados cerca de 120 medidores, dos quais, acredito, que uns 70 foram constatadas irregularidades e os moradores estão sendo identificados e conduzidos ao terceiro DP para as providências cabíveis. Doutor, hoje, nessa ação, nessa operação de apoio à Neoeletro Energia, quantos policiais estão empenhados aqui para esse apoio? Policiais civis, nós estamos aí com 30 policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores, mais a equipe da Polícia Técnica que tem cerca de 10 policiais, 10 peritos, e a ideia é concluir esse serviço até o período da manhã. Lembrando, doutor, para ressaltar a informação pessoal que tanto o furto de energia é crime, quanto o religamento, a religação que caracteriza o furto também passível até de prisão. Isso é crime e esse tipo de atitude prejudica o consumidor de bem, o que paga suas contas em dias, por isso a Electro veio fazendo esse levantamento e hoje foi deflagrada essa operação que eu acredito que outras virão por aí. É, Fernando, infelizmente é crime e o pior, várias pessoas que foram notificadas são pessoas de baixa renda em situações precárias, umas desempregadas, outras donas de casa que simplesmente alugaram o imóvel, outras que não têm condições de manter ali as contas em dias e acaba fazendo esse religamento correndo o risco de ser notificado para não passar necessidade. Inclusive, conversei com uma das moradoras e contou um pouquinho do drama que vem sofrendo, das dificuldades e agora a situação piorando um pouquinho por conta dessa operação que acabou flagrando ali no medidor dela uma irregularidade e acabou aumentando ainda os problemas para ela poder resolver. Vamos ouvir. Boa tarde, senhora Luísa. Senhora Luísa, primeiramente, bom dia. A senhora acabou tendo uma dor de cabeça por conta de terceiros e agora a situação está difícil. Explica para a gente um pouquinho do que aconteceu nessa manhã. Foi assim, eles vieram fazendo um mutirão e eu tenho três mil reais pago para elétrico e eu pedi a minha religação. Eles falaram para mim que tinha que meu marido ir no setor religar. E nesse coisa meu marido ligou lá antes de mim e falou desse jeito assim que ele tinha que ir lá tudo que pegar sem ser que vai fazer mais de cinco papel de religação que nós pede e eles não vêm colocar. E hoje eles pegaram e desligaram a minha energia sem ser que eu tenho uma criança de dez meses para fazer a inalação daqui a duas horas. A senhora estava até recomendando para mim que assim que a senhora assumiu o local já a senhora assumiu de uma outra pessoa. Essa pessoa contou para a senhora que havia algum tipo de irregularidade no padrão ou não? Não. Nós chegamos lá a Elétrico só tinha que pagar a dívida que eles vinham no local religa colocar o relógio. E nessa data os funcionários da empresa o que eles chegaram a informar para a senhora? Eles falaram que estava irregular que nós tínhamos que colocar a fiação para eles virem colocar o relógio no local. Infelizmente Fernando é assim que está a situação para os moradores ali no Novo Oeste e Orestinho alguns com alguns problemas financeiros recorre a esse método para poder manter a energia elétrica em casa outros simplesmente fazem para poder não pagar a conta infelizmente a situação acabou se agravando a ponto da empresa concessionária ter que juntar uma equipe com aproximadamente 10 veículos quase 20 funcionários a polícia civil com quase 30 policiais várias viaturas a perícia técnica para poder fazer ali uma verdadeira varredura e levantar tudo o que estava acontecendo mais de 70 notificações feitas e nesse momento a movimentação intensa de viaturas levando o pessoal para poder prestar depoimento fazer a atuação e mais boletins de ocorrência sendo registrados durante esta tarde porque já no final da manhã tivemos 12 já registrados ainda teremos outros que serão registrados do almoço do meio dia para frente até o final do dia para que seja notificado e essas pessoas responsabilizadas pelos crimes de furto de energia Fernando é isso aí meu querido meu querido Alfredo Neto infelizmente infelizmente algumas pessoas descobrem tarde demais como você bem disse aí na sua matéria mas também meu caro Alfredo Neto infelizmente não tem como descobrir a pessoa que fez isso porque é um tipo de crime que não deixa rastros ou seja você aliás Alfredo Neto é até propriedade para falar desse assunto você que entende de energia elétrica não é qualquer um que vai conseguir botar a mão lá e fazer um gato desse aí tem que entender da energia elétrica tem que ser um eletricista tem que ser um engenheiro elétrico tem que saber do Paranauê ali não é qualquer um que faz essa dona de casa por exemplo nunca que ela conseguiria fazer uma ligação dessas aí infelizmente né Alfredo não tem como localizar é um crime que não deixa rastro essas pessoas que entendem de energia elétrica e cometem esse ilícito né isso Fernando infelizmente é um serviço complicado de responsabilizar o autor do serviço feito mas aquele que se beneficia paga correla pela pena já que levou vantagem por isso a pessoa que mora numa residência consome energia elétrica sabe que todo mês vai chegar ali o talão com o valor do consumo e a pessoa sabe se tem irregularidade ou não se o valor está elevado quando é elevado a pessoa já sabe cobra quando está abaixo daquilo que ela imagina estar consumindo geralmente fica quieto e isso é o que a justiça entende que a pessoa tem a ciência de que algo estava errado não se manifestou não procurou os órgãos competentes para fazer a correção se manteve então infelizmente essas pessoas que sabidamente ou não compactuava com o ilícito vão ser responsabilizadas infelizmente aquelas pessoas que alugaram algum apartamento que já tinham esse sistema de gato desviando energia casa com ligação direta outras com jampiamento que é onde o pessoal traz a energia de casa e liga no positivo e negativo que vem da geradora de energia para não passar pela máquina que registra o consumo isso caracterizando uma fraude as pessoas tem essa noção de que está havendo algo de errado não se manifestando não procurando a correção infelizmente acabam pagando pela compactuação com o ilícito infelizmente vão ter aí uma grande dor de cabeça depois de um tempo de economia Fernando é quase que um receptador está recebendo aquela energia ali eu acho que por isso que é o termo gato fica ali mansinho quietinho sem pagar energia de boa aliás se você vai alugar uma casa meu amigo minha amiga na dúvida sabe o que você faz liga todas as luzes e derruba o relógio desliga o relógio se a tua luz ali continuar acesa é sinal que alguma coisa tem eu sou leigo mas acredito que só nisso aí a gente já consegue descobrir se tem algum gato ali ou não e se você de repente achar que tem alguma casa ali próxima da sua casa de repente você que divide terreno com alguma outra pessoa se está na dúvida se o teu vizinho está fazendo gato em você ali é só daquela desligaria na energia você já vai saber se o vizinho fica no breu é sinal que tem bisu aí Alfredo Neto agora conta pra gente porque teve também uma pessoa que foi presa por tráfico de drogas todos os dias a gente dá esse tipo de notícias aqui você meu caro Alfredo Neto que cobra setor policial há muitos anos com certeza acho que você já perdeu a conta de quantas vezes você já noticiou esse tema tráfico de drogas é ou não é é Fernando são inúmeras ocorrências infelizmente tem aqueles que acreditam que ah eu só fumo a maconha eu sou usuário não vai dar cadeia mas dependendo da quantidade e a forma de negociação sim é caracterizado até mesmo um cigarro de maconha que tiver na mão do usuário e ele tiver confirmação da negociação da venda ou repassar para outra pessoa ele acaba respondendo por tráfico assim como um homem de 19 anos foi preso pelo SIG setor de investigações gerais da polícia civil no final da tarde de ontem após várias denúncias de que ele estaria comercializando entorpecente os investigadores montaram campana avistaram várias movimentações e no final da tarde de ontem resolveram dar o bote na residência na casa o homem de 19 anos estava acompanhado da esposa e de uma mulher que ele disse ser babá do filho dele na casa os policiais encontraram 5 cigarros de maconha pesando 43,9 gramas da droga questionado sobre o entorpecente o mesmo relatou que era usuário de entorpecentes e a droga era por consumo pessoal mas na delegacia durante conversa com o delegado doutor Ricardo da Vanha em análise as movimentações e mensagens dele os policiais viram algumas pessoas encomendando o entorpecente e questionou a ele se ele era usuário ou traficante o mesmo tentou dar uma desconversada e falar para o delegado que ele era usuário mas de vez em quando como ele comprava uma quantidade um pouco excessiva e não usava tudo ele vendia revendia para alguns colegas o entorpecente mas que não era um traficante atípico não era um ativo era só as vezes quando alguém o pedia e ele quebrava um galho para poder ajudar algum colega usuário por isso ele acabou sendo autuado em tráfico de drogas em delito flagrante passou por audiência de custódia e já segue no presídio de segurança média Fernando é quase que eu tive dó dele agora é o Alfredo ajudava os amigos os queridos coleguinhas que estavam sem a sua macuinha é dá dó quase que eu fiquei com dó dele Alfredo Neto segura aí já a gente volta para falar sobre uma mulher que sofreu fratura essa mulher ela sofreu fratura no rosto após se acidentar na Avenida Eloy Chaves daqui a pouquinho você conta isso aí para a gente porque agora agora vamos falar de um assunto bom um assunto especial para você fazer economia e quando a gente fala em economia a gente já lembra dela dela que assim ó dá tchau assim ó com a mão fechada é a Mari Verdão sabe tudo de economia olha só Fernando Moraes quero falar com o pessoal de casa sobre mais de 40 mil serviços prestados isso eu estou falando de Vidrobox ela que leva para sua casa beleza conforto e produtos de qualidade olha só Vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério para quem leva qualidade a sério é a Vidrobox Fernando Moraes obrigado Mari Verdão olha sequência do posteiro de prata sequência do noticiário policial uma mulher sofreu fratura no rosto é depois que ela se envolveu em um acidente na Avenida Lóis Chaves Alfredo Neto está de volta para contar para a gente a respeito dessa ocorrência e a gente até sente dor de pensar numa situação dessas se já dói você quebrar um dedo você chutar a quina da cama ali você imagina fratura no rosto Alfredo Neto é Fernando infelizmente essa mulher de aproximadamente 55 anos vai passar uns maus bocados até o termo da recuperação porque é doloroso a quem sofre uma fratura no rosto infelizmente essa mulher estava numa bicicleta elétrica pela Avenida Lóis Chaves acabou atropelada por uma picape Fiat Toro que não respeitou a sinalização de pare e acabou atropelando a mulher de acordo com o motorista o relato dele para os policiais militares e também para os agentes municipais de trânsito era que ele estava pela rua Michel Tomé e ao acessar a Avenida Lóis Chaves ele não teria avistado a ciclista por conta da coluna que sustenta o parabrisa do veículo e encoberta pelo ponto cego ele acabou acessando a Avenida Sem Vela e acabou atropelando a mesma ele permaneceu no local prestou os primeiros atendimentos acompanhou o trabalho de resgate do SAMU serviço de atendimento móvel de urgência prestou depoimento para os policiais militares e foi liberado a vítima foi levada consciente orientada para o hospital auxiliadora aonde passou por observação e segue em observação até que os médicos decidam se será necessária uma cirurgia ou não o caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil aonde será investigado como lesão corporal Fernando é e vale lembrar também aos nossos queridos amigos que conduzem bicicletas elétricas não é o caso dessa senhora essa senhora ali estava certinho estava ali na mão dela estava tudo bonitinho como reza o figurino mas infelizmente tem algumas pessoas que conduzem bicicletas e bicicletas elétricas que pelo fato de não não possuírem ali a carteira nacional de habilitação acham que a rua é delas posso ir na contramão posso cruzar a rua sem olhar para um lado e para o outro não tem que me ver não é cego não é bem assim não é bem assim então tem que tomar muito cuidado trânsito de três lagoas está cada dia que passa pior então precisamos tomar muito cuidado muita atenção você que está conduzindo uma bicicleta elétrica tá bom lembre-se que você também precisa respeitar os pedestres tá bom e tem que ter cuidado porque além de um acidente um incidente que possa ocorrer entre você e sua bicicleta o mais importante é a sua vida então de repente ali você pode acabar se envolvendo em um acidente Alfredo Neto agora fala pra gente a respeito de uma casa uma casa que foi furtada por ladrões ali na chácara imperial é isso? isso mesmo Fernando infelizmente ontem uma mulher teve uma decepção ao chegar do trabalho ela estava ainda em horário de serviço quando os vizinhos começaram a enviar mensagem de que ladrões teriam invadido a casa dela e estariam carregando as coisas e colocando em um caminhão a mulher desesperada ligou pra polícia militar que foi até o local a viatura da força tática na rua D ali no chácara imperial aonde nada foi localizado os suspeitos já tinham dado linha na pipa e lá ficou apenas o prejuízo porta arrombada caça revirada o furto de três televisores um de 32 polegadas outro de 42 polegadas e uma de 60 polegadas além de outros eletrônicos e pertences da família a mulher ainda estava levantando o prejuízo o que havia sido furtado pra poder registrar o boletim de ocorrência durante a noite e os vizinhos foram enfáticos em dizer que os mesmos os suspeitos que eles avistaram carregando os produtos estavam colocando em um caminhão mas devido a rua ser escura não ter iluminação pública eles não sabiam dizer o modelo a cor que jeito que era esse caminhão pra polícia procurar mesmo sem muitas informações que ajudasse a força tática fez rondas nos matagais em voltas nas picadas que tem por ali como o pessoal chama porque ali existe vários terrenos baldios com entradas que o pessoal esconde em veículos os policiais adentraram pra tentar localizar alguma coisa mas infelizmente nenhuma pista foi localizada agora é a polícia civil que irá investigar e tentar levantar alguma informação de alguma empresa ali perto com alguma câmera de segurança que tem imagens desse suposto caminhão dessa suposta ação criminosa para que possa auxiliar na elucidação desse crime o que é certeza Fernando é que esses produtos furtados a grande maioria já deve estar sendo revendido ofertados em aplicativos de compra e venda na internet e essas são as ocorrências Fernando obrigado Alfredo Neto pelas informações a qualquer momento você volta trazendo as notícias do setor policial o Alfredo está de boa ali você vê o ventinho e tal está gostoso está ventando bastante a gente pode até notar pelo barulho do microfone do Alfredo que está ventando bastante agora é o seguinte meu querido Ricardinho você que é bom nas contas vamos só pensar no prejuízo que essa senhora levou para e pensa uma TV de 60 polegadas uma TV de 55 polegadas e uma TV de 42 polegadas um prejuízo significativo e outro detalhe tem gato nesse mato porque para saber que essa pessoa tinha ali três televisores na casa e chegar já com um caminhão pode ser alguém que tinha informações privilegiadas ali já conhecia a casa já sabia dos hábitos dessa casa e olha lá se não é amigo se não é conhecido se não é de dentro da casa porque são três televisores e um de 60 polegadas uma TV de 60 polegadas hoje em dia não é baratinho então você não acha na esquina e vale lembrar também como o Alfredo bem comentou que no momento desse já deve estar sendo vendido nos marketplaces do Facebook da vida nos OLX da vida e você comprar um produto sem nota fiscal produto de furto isso aí é crime amigão isso é receptação abre o olho senão eu vou estar falando teu nome aqui amanhã no Conselho de Prata tá bom bonitão Mari Verdana daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que? emprego vai desse emprego exatamente hoje lá nas nossas redes sociais no Instagram até fiz uma chamadinha falando que você que está procurando um novo emprego está precisando chegou em Três Lagoas agora precisa entrar para o mercado de trabalho daqui a pouquinho nós temos vagas para você você sabe Fernando que aqui eu acredito que em Três Lagoas não falta emprego não falta sobra sobra emprego é verdade o que falta são pessoas qualificadas sem dúvidas então se você está à disposição do mercado de trabalho está desempregado está desempregada ou então Mari sabe o que acontece também às vezes a pessoa não está feliz é verdade não está feliz ela vai trabalhar assim chega lá bom dia para quem? bom dia para quê? bom dia por quê? só se for para você só se for para você tem algum eu escutei um eu escutei um miado é o seguinte é o seguinte para quem não está satisfeito de repente quer mudar de emprego fez ali uma faculdade mas chegou um momento que não quer mais aquele emprego quer mudar de emprego quer mudar completamente quer fazer uma virada de chave na vida de repente é o seu caso também se você está à disposição do mercado de trabalho se você não está satisfeito com o chefe o chefe é chato qualquer coisa do gênero meu amigo daqui a pouquinho a gente volta com o TV Sem Prego prepara o celular para tirar foto prepara papel e caneta se você está tudo bem está tudo ok mas conhece alguém que está precisando manda também meu chefe não é chato não é gente boa maravilhoso maravilhoso lindo anote aí o whatsapp do grupo rcn para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou o whatsapp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete vidro box há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap maria já viu a novidade do ms cap agora você pode comprar pelo pix ah vou querer como funciona pega o seu celular aí abre o aplicativo do seu banco aproxima o qr code pagou recebeu o comprovante já está concorrendo simples rápido e seguro gostei no superdito quarenta prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os dez mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg e no quarto sorteio um creta action isso mesmo um creta action zero quilômetro ms cap ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias pra pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade tvc agora chegou a hora do tvc emprego então já pega papel e caneta já printa se você está aí acompanhando a gente pela live do facebook já tira a foto da sua tv e salva porque olha oportunidade tem vamos então para a primeira vaga que é de vendedor gente salário aí de mil oitocentos e cinquenta reais mais comissão e olha aproveita para anotar o whatsapp viu nove 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 vinte e três oito cinco quarenta você que está aí na cultura fm nos acompanhando pelo radinho vou repetir o número para você nove 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 vinte e três oito cinco quarenta é uma vaga de vendedor com salário aí de mil oitocentos e cinquenta reais mais comissão e essa vaga gente é para uma loja especializada em cercamento então está aí o telefone para vocês aqui na tela já tira a foto já anota aí se você não estiver precisando ajuda quem precisa já manda essa vaga aí para o pessoal olha segunda vaga aqui é de oficial de manutenção salário de dois mil e quarenta e sete e cinquenta centavos olha é um salário bom viu meia sete nove 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 oito meia quatro cinco dois zero oito oficial de manutenção dois mil reais dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos nove nove oito meia quatro cinco dois zero oito próxima vaga é auxiliar de serviços gerais com salário aí de mil setecentos e dezesseis telefone é o nove nove oito meia quatro cinco dois zero oito nove nove oito meia quatro cinco dois zero oito auxiliar de serviços gerais aí com salário de mil setecentos e dezesseis bom essas são as vagas de hoje lembrando que se você perdeu não conseguiu anotar tem tudo lá no portal rcn67.com.br Fernando Moraes e se de repente aí na sua empresa tem vagas disponíveis né se você está precisando contratar está precisando contratar o que vendedor vendedora recepcionista o que está precisando na sua empresa aí é só entrar em contato com a gente entra lá no nosso portal de notícias ou manda mensagem no 3509-7500 que a gente vai divulgar para você de graça de graça mas não é porque Fernandão de graça é o seguinte a gente quer ver 100% do Três Lagos trabalhando a gente quer que todo mundo aqui em Três Lagos esteja trabalhando né produzindo o seu sustento então o grupo RCN ajuda a você meu amigo que está precisando de uma pessoa para trabalhar aí para você então a gente não vai te cobrar nem um centavo não a gente quer que você venda a gente quer que você faça a economia girar tá bom e a gente quer que o nosso ouvinte o nosso espectador que está nos acompanhando nesse momento saia da fila do desemprego tá esteja trabalhando e feliz com o seu trabalho por isso a gente não cobra nem um centavo para divulgar a sua vaga entra em contato com a gente 3509-7500 que a gente vai divulgar a vaga da sua empresa aqui no TVC agora olha o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagos vai realizar uma série de atividades voltada para a Semana Nacional do Trânsito que acontece de 18 a 25 desse mês acompanhe em todos os meses do ano mais de forma concentrada em setembro os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para de forma conjunta trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente em Três Lagos o Departamento Municipal de Trânsito realizará uma série de atividades na próxima semana como destaca a coordenadora do setor em educação no trânsito Carol Feliciano ela oficialmente acontece do dia 18 ao dia 25 agora de setembro e a gente vai juntar forças com o nosso GGIT que é o nosso gabinete de gestão integrada em trânsito os nossos agentes municipais de trânsito a própria prefeitura também e vamos alçar voos em larga escala a gente vai ter ações físicas com abordagem de orientação palestras informativas dentro de escolas, CIs e empresas além também da nossa rede social do Instagram que é o arroba depetran.tl onde a gente vai estar lançando alguns quiz informativos também e algumas lives de orientação para o pessoal ficar mais antenado no que está acontecendo no trânsito não só aqui na cidade mas também na região e no país E nesta semana em que a campanha é voltada para os deficientes em alusão ao Setembro Verde a equipe de educação no trânsito do departamento juntamente com os agentes municipais e os alunos dos programas sociais do município estão nas ruas da cidade falando da importância desta campanha do Setembro Verde para os deficientes Durante todo o ano a gente faz campanhas em parceria também e essa semana a gente está fazendo em parceria com a assistente social e os grupos de serviço de convivência que são os projetos hoje a gente vai estar junto com o pessoal da Banda do Cristo Redentor onde a gente vai estar fazendo uma abordagem educativa alusiva ao Setembro Verde que é uma campanha também nacional que coloca a pessoa com deficiência como foco principal para saber que ela também é ouvida que ela também tem um espaço de fala então nós estamos fazendo também essa parceria entregando alguns panfletos na abordagem de orientação A coordenadora do setor em educação no trânsito destaca que no trânsito a pessoa com deficiência também tem seus direitos preservados O deficiente ele pode ocupar a pessoa com deficiência ela pode ocupar qualquer lugar que ela deseja e no trânsito também não é diferente nós temos as vagas preferenciais se vocês repararem também ali no estacionamento da feira central a gente já tem algumas vagas foram colocadas a mais também justamente para poder auxiliar esse público que tanto necessita desse tipo de vaga O departamento de trânsito realiza essas campanhas começa em parceria com os alunos dos projetos sociais A coordenadora destaca a importância dessas campanhas educativas para o trânsito A gente conta com a parceria também das crianças do serviço de convivência dos projetos sociais para que tentem fazer com que o condutor olhe com um outro olhar para o trânsito um olhar de atenção de afeição de educação então isso é muito importante só que as pessoas também tem que ter essa mudança de comportamento não adianta nada a gente investir que é o que todas as lagoas fazem investem bastante em campanhas educativas a gente faz em meios de mídia social físico tem os nossos agentes que também orientam não só notificam como algumas pessoas tendem a falar a fiscalização funciona também o que a gente pede é a mudança de comportamento muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim então a gente não quer que isso aconteça a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também e como que a pessoa pode fazer isso? simplesmente olhando pelo código de trânsito brasileiro que é o que todos os condutores já sabem já estudaram para isso fizeram testes e provas e tudo mais e fazer o certo porque é certo bom gente quero perguntar se você já almoçou meio de 38 agora você que está aí nos acompanhando já almoçou? porque depois do almoço dá aquela vontade de comer um docinho e na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 2000 desculpa 293 número 293 e atende pelo WhatsApp anota aí 999325780 999325780 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa olha só gente aqui chegando com o Fernando Moraes eu estou vendo que ele estava aqui comendo com o olho mas é bom né é bom né gente olha eu gostaria muito eu gostaria muito de ser vegano eu gostaria muito de ser vegano se eu não gostasse tanto de carne e doce ai meu pai é bom né olha doce você olha as delícias que a Camila Congro faz é maravilhoso doce me pega gente você fala um churrasco tá gosto como você fala assim uma torta salgada como mas você falou em doce nossa eu adoro entre doce e churrasco eu prefiro os dois beleza achei que você ia falar um só como gente ai é Mari Verdana minha cara daqui a pouquinho a gente volta porque é o seguinte daqui a pouquinho a gente volta para falar da promoção a promoção que está todo mundo falando todo mundo comentando é a promoção Grupo RCN paga o meu boleto a gente vai pagar esse boletão a gente vai ajudar você a pagar esses boletos tá bom tivemos sorteio ontem hoje será que vai ter hoje ainda será que tem mais sorteio não sei pode ser que sim pode ser que sim pode ser que não ou pode ser que talvez não pode ser que talvez não existe talvez né talvez né daqui a pouquinho a gente fala o seu nome já já não sai daí peraí quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap maria já viu a novidade do ms cap agora você pode comprar pelo pix ah vou querer como funciona pega o seu celular aí abre o aplicativo do seu banco aproxima o qr coach pagou recebeu o comprovante já está concorrendo simples rápido e segundo eu sei no superdito 40 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg e no quarto sorteio um creta action isso mesmo um creta action zero quilômetro ms cap ajude e concorra eu procurei a vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidro vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério e aí como estão as contas eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo RCN vai pagar os seus boletos serão sorteios de cem duzentos trezentos quinhentos reais todo dia tem sorteio pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti RKM Máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concórdia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida O RCN Jantos A gente faz a diferença Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora de faturar prêmios O DBC agora É agora meu povo Ó, já tem passinho aqui É, só no passinho porque é o seguinte A gente vai pagar o seu boleto Você tá cheio de contas aí Cheio de boletos pra pagar A cada um real é cinco boletos Nossa Então meu amigo É, o salário tá curto aí A grana tá curta A gente vai te ajudar Vou pagar os seus boletos Mari Verdun Você que sabe tudo de promoção Me conta como é que faz pra participar Como é que faz pra comprar nas lojas parceiras Muito fácil Olha, uma você já falou Compre nas empresas parceiras Preencha o QR Code E pronto Você já tá participando A segunda dica é aqui Você que é ouvinte também Da Cultura FM Você que faz parte da nossa audiência Pode mandar para o 3509-7500 A palavra-chave Boleto Posto Nikkei Essa palavra-chave É do nosso time TVC Agora Então se você Acompanha o TVC Agora Acompanha, né A programação da Cultura FM Por lá tem outra palavra-chave Essa aqui do TVC Agora Boleto Posto Nikkei Mandou, Fernando Já tá participando Mas 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 Eu digo que O vendedor Ele é a pessoa que mais pode ganhar O vendedor ganha também? Ganha A ganha é comissão É que lá Vendeu lá Vai ter comissão Não Se a pessoa que comprou com ele Ele vai ganhar Tem que cadastrar o vendedor também Tem que cadastrar Ele vai ganhar Mas ele pode ganhar também Comprando em outras empresas parceiras Porque o vendedor também é cliente É compradora pra loja Exatamente E ele também pode ganhar Mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp Então ó Três chances e o vendedor De você ganhar Que maravilha Que maravilha E você Mais uma vez Você que tá fechado com a gente Você é do time TVC Agora? Você é do time TVC? Então toca aqui Toca aqui Isso Bate aqui Pronto Bateu né Então é o seguinte Você vai anotar a nossa senha Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem Você vai anotar a nossa senha Anota aí Boleto posto Nikkei Pra você fazer bonito A gente quer entregar dinheiro na sua mão Aqui no estúdio Se você quer Então anota aí Boleto posto Nikkei Ajuda o pai Anota aí Boleto posto Nikkei E manda um zap 3509-7500 Vamos pro sorteio? Vamos Tivemos dois sorteios Um ontem O Antônio Luiz Enche a tela E conta pra gente Quem foi contemplado ontem No Toca Todas Quem será? Tem sorteio pra você Do grupo RCN Paga seu boleto Vamos lá Tem 100 reais De presente Pra você que tá participando Aqui dessa promoção Já pensou 100zinha Coisa boa né Então vamos lá Contemplado é o telefone Que participou aqui Colocou a senha Aqui a senha Do Toca Todas Que é Multisoldas E o celular É o 6467 Esse celular É da Monique Carvalho Parabéns Monique Carvalho Ganhou 100 reais Em dinheiro Da promoção Do grupo RCN Que paga o seu boleto Quer saber como participar Fácil Você faz as suas compras Nas empresas participantes Preenche lá Coloca o QR Code lá Coloca o celular Preenche Certinho Os seus dados E pronto Já tá participando Participa também Aqui pelo 3509 7500 Olha aí Monique Então parabéns Faturou aí Uma graninha Pra pagar o boleto Isso aí Senhor Já ajuda ou não ajuda? Ajuda Mas é claro Agora Nós vamos com Larissa Dandara Boa Porque lá no Bom Dia Cultura Também teve sorteio Roda aí Bom Dia galerinha Do TVC agora Oi Fernando Oi Mari Tudo bem? A gente vai saber agora Ao vivo Quem vai levar pra casa Né? 100 reais gente 100 reais no seu bolso A promoção do grupo RCN Paga o meu boleto Tá bombando E tá faltando a sua participação Bora saber Quem vai levar pra casa? Vamos lá Vamos pro ar junto comigo Cultura FM 100% você Que bom que vocês estão Juntinho com a gente Vamos fazer o seguinte Quem participou Participou Quem não participou Vai ficar pra próxima E quem vai levar pra casa hoje A bolada de 100 reais É a Meire Tavares Lá do Santos Dumont Parabéns Meire Participou Mandou direitinho aí A senha Boleto Ótica Elite Ganhou né minha gente É isso que importa Continua participando E não tem problema não Daqui a pouquinho o próximo Pode ser você Cultura FM 100% Paga o seu boleto É isso galera Que beleza Monique Meire Trechinho de sorteio ali né Trechinho de sorteio Da Larissa Dandara Nesta manhã De quarta-feira Acabou 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 Hoje acabou Mas amanhã tem mais E eu não saio daí Ó Mas antes Como não sai daí Porque eu acho que você tem Alguma coisa pra dizer Tem não Pensamento Pra finalizar O nosso programa O pensamento de hoje É o seguinte Ai meu Deus Tudo na vida passa Nem que seja por cima de você Tchau Tchau Agora Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na semana